Fala, família! Eu sou o Homem Nas Play e bora, galera, pra mais um episódio aqui da nossa série, rapaziada, rumo aos 2.000 gols, galera. Vou tá mostrando pra vocês aqui, galera, agora a nossa tabela, tá? E foi assim, rapaziada, que terminou a nossa última live, tá? Conseguimos aí alcançar 78 gols já, com 31 gols do Thierry Henry, 15 do Ginola, 11 do Zidane, 9 do Dembélé, 5 Angel de Maria, 4 gols do Duncan e 3 do Petit, rapaziada. E nesse vídeo, galera, vou tá mostrando pra vocês aqui algumas mudanças que fizemos aqui no nosso time, tá, rapaziada? Então, bora pro vídeo! Então, bora, galera! Bora dar continuidade no vídeo, mas antes, família, já vai deixando aquele likezão aí, galera, se inscreve no canal, caso você não for inscrito, e deixe, rapaziada, nos comentários aí que vocês estão achando da série aí, se eu vou ou não vou conseguir esses 2.000 gols, beleza, rapaziada? E a mudança que eu falei que eu fiz aqui no meu time, galera, foi a formação, tá? Eu vou tá jogando aqui algumas partidas com essa formação, vamos ver como é que ela vai se comportar com o nosso time, tá? E também, rapaziada, a contratação aí de um zagueiro. Deixa eu só colocar aqui o Petit aqui no banco de reserva. E esse zagueiro aqui, rapaziada, contratamos aí mais um zagueiro, mais um zagueiro francês aqui, ó. É o que a gente tinha condições de estar comprando, então trouxe esse zagueiro aqui pra ficar ali, rapaziada, fazendo a substituição com um dos zagueiros ali, caso venha cansar, tá? É muito importante também manter os jogadores no banco, porque chegou uma certa hora da partida ali que os jogadores já estão cansados, então é melhor a gente estar substituindo, beleza? As qualidades dos nossos zagueiros lacroix, rapaziada, é uma carta de gerbaixo ali, mas nós sabemos que é uma carta muito boa em game, tá, mano? E como a gente tá priorizando fazer gols, rapaziada, e também não quero ficar tomando gol à toa, né, mano? Por isso que eu dei uma reforçada ali na nossa zaga. Vou tá testando aqui essa formação, tá? Vamos ver se ela vai deixar o meu time muito exposto ou não. E também, rapaziada, já tem os jogadores aqui que eu tenho em vista aqui também, tá? Já tinha que ir até na nossa lista aqui de ordem, tá? São esses dois zagueiros aqui, tá, rapaziada? São mais dois zagueiros franceses aí que a gente já tá de olho também, tá, rapaziada? Pra gente tá fortalecendo aqui a nossa zaga, tá? É um zagueiro médio-médio, mas ele tem disputas e divididas como características, tanto o Simacan quanto o Théo... O Théo não, né? Eu sempre confundo. Tanto o Hernandes. Qual é o nome dele? Lucas Hernandes. Também tem aqui como características aqui as disputas e as divididas de bola, tá? Só que são os zagueiros médio-médio, então eu vou tá testando esses zagueiros aí futuramente, beleza? E aqui também a novidade, galera, é que a gente chegou a 78 gols. Acho que eu já mostrei no começo do vídeo, né? Acho que eu já mostrei no começo do vídeo, mas eu vou tá mostrando de novo. Chegamos a 78 gols, tá, rapaziada? E a outra novidade também é que alcançamos aí, rapaziada, o FC Champions, tá? Jogamos as partidas ali na live, como eu falei pra vocês, só vou tá anotando aqui partidas oficiais, tanto no 1 contra 1 aqui no Rivals ou quando a gente estiver jogando algum evento que tenha... Que tenha como objetivo ali jogar 1v1, tá, rapaziada? Que também é o caso desse daqui da temporada, quer ver? Que é o caso da Arena Autodesk. A gente tem que tá fazendo aí 300 pontos pra tá resgatando o Masquerão, tá, galera? Só que aqui em vídeo eu não vou tá jogando essas partidas aqui não, tá? Vou tá deixando mais pra jogar em live, beleza? Então, rapaziada, bora aí fazer a nossa partida aí. Então, bora, galera, fazer a nossa partida aí. Como vocês sabem, eu vou tá jogando aqui no 1 contra 1, tá, rapaziada? Então, já vai deixando o like aí de novo, rapaziada. E bora fazer as nossas partidas. No último vídeo eu coloquei 4 partidas, galera, mas aí ficou muito ruim, que eu não quero ficar editando muitas partidas. Eu quero deixar ela fluir todinha pra vocês poderem assistir e ver como é que a gente tá jogando, beleza? Então, bora encontrar o adversário. Adversário eu já encontrei, rapaziada. Vamos tá jogando aqui com o City. Ele é FIFA Champions 3, mas tá com 997 e 200 de taça. Ele deve tá caindo, né, rapaziada? Então, bora que te bora. Não podemos perder. Na verdade, rapaziada, a gente tem que fazer gol, mano. Eu quero é meter gol, rapaziada. Bora que te bora! E vamos dar início a mais uma partida. E dá a partida. Tia Henry já tocando a bola pra Duncan aqui atrás, rapaziada. Dukan já veio lá em cima, lá com o de beleza, partindo lá pro lado de cima. Tocou pra Theo Hernandes aqui um pouco mais recuada, que vai atrás pra Duncan novamente. Dukan jogou aqui embaixo, para Di Maria. Di Maria já tocou ali pro Zidane. Zidane já viu o Henry sozinho. Tocou pra Duncan novamente e passou o Theo Hernandes. Theo Hernandes passou, invadiu a área, chutou, bateu o Hernandes. Passou! Theo Hernandes pro fundo da rede. Gol! 1x0 para o time do Omenas Play. Boa! Aí, tô se inscrevendo no canal, moleque forte. Valeu, Elizabeth! Tamo junto! Seja sempre bem-vinda! Tá sendo gravata, rapaziada. Tô gravando esse vídeo, tô em live não, tá? Cuidado, né? Vai estar jogando no vídeo. Olha lá, passou. Di Maria já tocou aqui pro Tia Henry. Aqui embaixo sozinho. Tia Henry já tocou lá em cima. Tocou errado, mas deu certo. E vai pra Theo Hernandes de novo. Theo Hernandes chutou, bateu. Ele tá aí, parado! Theo Hernandes! Pro fundo da rede! Viu uma jogada bonita aqui na ponta direita aqui com o Tia Henry de Maria. Deixou a bola no meio pra lá, Theo Hernandes, que tava lá fazendo sei lá o quê. Porque ele é lateral esquerdo. Vai ficar lá na ponta, Theo. Faz o segundo gol aqui do time do Homem-Naz-Play. Olha que bola aqui, rapaziada, que já tá jogando a bola aqui na ponta esquerda aqui, junto com o Theo Hernandes também. Ele também tem o Theo Hernandes. Di Maria já fez a roubada de bola ali, mas... Ixi, Maria recuperou a bola. E vem aqui Salibá. Duncan já tá na contenção. Duncan, ixi, o cara tabelou muito rápido. Tocou a bola. Tirou o Salibá. Não conseguiu o Vanderson! Nós também temos goleiro, rapaziada, Vanderson! E a bola é cruzada na área. Deu cruzada na área. Isso. E a bola vai sobrar ali pra ninguém. Salibá já tá acontecendo aqui na ponta da área. Já vem aqui... Já tocou errado. Duncan recuperou a bola. Tocou para Ginola. Ginola perde a bola aqui muito rápido. Ixi, vai ficar sozinho. Duncan tocou a bola para Conatê. Conatê já recuperou aqui. E Duncan aqui tá sozinho. Duncan já viu lá sozinho lá. Tocou para Tia Rinha Rih. Tia Rinha Rih tocou para quem aqui agora? Para Dembélé. Dembélé para Zidane, para Ginola. Ginola tá sozinho. Ginola viu lá sozinho o Dembélé que tocou pro Dembélé. Chutou, bateu pra fora! Mas já tava impedido. Já estava impedido. Já estava impedido. Não valia mais nada, rapaziada. E toca a bola por cima! Terranino já tá acontecendo ali. Perdeu a bola ali. Terranino já não conseguiu recuperar. Isso. Recuperou a bola Dembélé. Dembélé para Tia Rih. Rih recuperou a bola. Perdeu mais rapidamente. Hum, deixou a bola ali para Dembélé que não conseguiu recuperar. Vem aqui, Duncan. Opa, Dembélé já recuperou. Dembélé tocou para Zidane. Zidane. Para Ginola. Ginola, Tia Rih. Tia Rih vai botar um pouquinho a jogada. Tocou aqui embaixo para Ginola. Ginola, olhou. Zidane sozinho fez um toque ridículo. Que toque ridículo. Que toque ridículo feio. Que toque horroroso. E o cara já tá desesperado mandando emoji. E o cara já tá desesperado mandando emoji. Começou a mandar emoji é porque já está desesperado. E sai a bola do time do City. A bola pelo meio. Já vem aqui tocando a bola aqui. E tentou recuperar a bola. Duncamp deu o bote errado. Recupera a Ginola. Ginola. Ixi. Denilá já tocou errado. Recuperou, mas tocou errado. E recuperou a bola. Hum. Tá dando os botes. Ficou louco aqui agora. Vem agora. O cara tá vindo sozinho. Theo Enani está aqui. Theo Enani já marcou dois gols. Mas conseguiu. E fez um pênalti. Oh, pênaltizinho. Oh, pênaltizinho. Vai estar no meio. Tá desesperado. Tá desesperado. Vai estar no meio. Vou dançar. Ih, caramba. Dunca. Dunca não consegue. E Dunca tentou pegar a bola. É, rapaziada. Quando é que o cara faz o gol, tem que tomar cuidado. Olha lá. Tchau, Henry. Ginola. Ginola já fez da finta. Ginola. Recuperou. Tocou ali. Ali. Dunca. Tocou ali no meio pra Dembélé. Lá na ponta certinho. Dembélé agora vai correr igual um doido, hein? Dembélé. Tocou para Zinedine Zidane. Ah, que bote ridículo, mano! Ah, mano. Que droga de esporte, mano! Ah, velho. Esse jogo tá tirando, mano. Poxa, velho. É só tocar a bola certinho, mano. E vem ali na ponta, ali, o time do cara. E já tem que correr a ter. Perdeu, tomou finta. Ah, erra o gol. Erra o gol. Eu tomo o gol, rapaz. Erra o passo, tomo o gol. Você tá ligado, né? Erra o gol. Toma o passo. Erra o gol, mano. Toda vez, mano. Que bota de jogo, mano. O passo daquilo, cara. É, porque você vai tomar gol. Não tem jeito, mano. Raiva, mano. A bola tocou a bola aqui pela... Saliba. Saliba tocou para Dunca. Dunca. Eu vou segurar o jogo. Tô nem vendo, velho. O jogo tá puxando pro cara agora, velho. Vai, Tia Henry. E agora, Tia Henry. Boa. Tocou a bola. Tia Henry para Dembélé. Dembélé já tocou ali. Isso. Pra Ginola. Ginola pra Di Maria. Di Maria fez a finta. Voltou a bola pra Ginola. Que se preparou. Chutou a batera. E o gol. Gol. Tá lá. Ginola. Já era, rapaziada. Que segurar o jogo. Não vai pra cima, moleque. Ótimo. Que jogada bonita. Cê é louco. Paceria. Tá lá, moleque. Ótimo. E o cara quito. E o cara quito aos 80 minutos. Como eu falei pra vocês, rapaziada. Quando o cara quita, eu não curti uma partida. Então, só esperar a partida terminar. Beleza? E acabou. Já acabaram a partida, família. E ficou os 3x1. Como eu falei pra vocês, eu não vou ficar fazendo um gol, rapaziada. Quando o cara quita, tá? Então, vamos atualizar aqui a nossa tabela. Dembélé, Théo Hernandes e Di Nola, rapaziada. Vamos atualizar aqui, ao vivo, pra vocês aqui, rapaziada. Então, bora que bora. Cadê aqui, ó? Vamos lá. Ginola, Dembélé e acho que é o primeiro gol do Théo Hernandes. E o primeiro gol do nosso queridíssimo Théo Hernandes, rapaziada. Que partida muito boa nossa aqui. Apesar que sempre acontece aquilo que eu falei pra vocês, rapaziada. Sempre quando o jogo erra um passe lá na frente, eu tomo gol de contra-ataque. Sempre, sempre, sempre. E isso tá acontecendo direto já tem meses, rapaziada. Então, sem chororô, bora pra próxima partida. E já encontrado o nosso adversário, rapaziada. Vamos jogar com o Soberano. 1 milhão e 75 mil taça, rapaziada. Eu acho que já jogou contra o Soberano aí, hein? E bora que bora. E vamos ver como vai ser a nossa partida. O importante é fazer gol, rapaziada. Vai ter caixa. Formaçãozinha boa, hein? Formaçãozinha deu boa pra nós, rapaziada. Uma formaçãozinha que deixa bastante o nosso time aberto. Pra gente que toca bastante a bola. Ela é uma boa formação. Vambora, rapaziada. E... Tá a partida do time do Soberano. Já vem aqui pro lado da direita com o Best. Best já fez uma bela jogada. Mas já foi... Aqui com o Nembélé. Nembélé pra... Salei Bacela. Levar Conatê. Conatê pra Mukele. Mukele Di Maria. Di Maria, Mukele. Mukele. Logo novamente pra Di Maria. Que tocou aqui embaixo pra Zidane. Zidane já tocou pra Ginola. Ginola já vem correndo com tudo. Mas Ginola não gosta de ficar correndo muito. Então, tocou pra Di Maria. Di Maria de primeira pra Zidane. Zidane. Voltou a bola. Tocou a bola errado. Tocou a bola errado. Era pro Dinolau ter descido, mano. Tocou a bola em diagonal pro Dinolau. Aqui, ó. Joguei ela em diagonal aqui. Mas não veio, hein. E... Aqui, Tibola. Aqui na partida. Soberano joga muito, mano. Já joguei com o Soberano. Tenho certeza que eu joguei com o Soberano. Já fiz a virada aqui certinho para o jogador dele do Best. E o Best já veio aqui com tudo aqui. E lá vem ele com o Dalglish, rapaziada. Dalglish e Salibar no Manamano. E Salibar já deu o bote errado. Di Maria recuperou. Di Maria, Mukele. Di Maria. Di Maria e Mukele se deram muito bem ali na ponta de direita, hein, rapaziada. O lado direito ali com o Di Maria e Mukele deu muito certo, hein. Vambora. Dinolau. Dinolau já voltou pra Di Maria novamente. Di Maria. Pra Zidane. Zidane. Pra Thierry. Tocou a bola errado. Recupera a saca do Soberano. Ele já veio com tudo. Salibar tentou recuperar a bola aqui. O Dalglish não conseguiu. E já vem aqui do lado direito o Best. Best e Théo Hernandes. Os dois estão Manamano. Já chegou aqui o Dembélé pra contenção. Dembélé não conseguiu recuperar a bola aqui. O Dalglish tocou a bola. Recupera a Dunca novamente. Dunca para Henri. Henri para Dinolau. Dinolau tentou. Hum, conseguiu. Faz a falta o time do Soberano. Vambora, moleque. Vambora. Vambora, rapaziada. Dunca toca aqui do lado para Salibar. Salibar para Di Maria. Di Maria voltou para Salibar. Salibar pra Théo Hernandes. Théo Hernandes pra Mukele. Mukele pra Dinolau. Que toque indico. Mano, tá difícil. Esse espaço tá difícil, mano. É um passe simples. A bola não vai, cara. Nossa, mano. Agora o cara vai na correria. Agora não. Agora ferrou. O cara só corre. O cara só corre. O cara não toca a bola, não, hein? O cara só corre. Só o cara só corre. Isso. Isso. Golaço. Ele ia fazer um golaço, hein? Ele ia fazer um golaço. Ainda bem que tava impedido. A tabela dele foi bonita, hein? Vambora. Rapaziada, já saiu a bola aqui. Quando o Vandei saiu, já saiu aqui na ponta pra Mukele. Mas quem pegou a bola foi Di Maria. Di Maria já conseguiu pegar a bola. Tocou aqui do setinho para Dinolau. Dinolau. Zidane. Zidane. Thierry, Thierry. Pra Dinolau. Que bela jogada. Dinolau vem invadindo. Dinolau chutou, bateu. É por fundo da rede. Gol. É por fundo da rede. Gol. Gol. Tá lá, molecote, Dinolau. Cagamos o carregador. Dinolau. Numa bela tabela entre eles. Zidane e Thierry. Ele sobra na frente da cara do gol. E chuta bonito. Para marcar o primeiro gol aqui do time. Do Homem Nasplay. Que golaço, molecote. Já recuperou a bola. Dembélé é muito bom. Dembélé é aqui na contenção do lado direito. Do lado esquerdo. Dembélé está jogando muito bem do lado esquerdo, hein? Já vem aqui. Boa. Boa. O Dunca está jogando muito. Dembélé está jogando muito. E o time está muito bem aqui. Constantivamente aqui na parte da zaga. E vamos embora. Dinolau. Sai a bola aqui do Dunca. Tocou o Padreo Hernandes lá em cima na ponta. O Padreo Hernandes voltou aqui para Salibá. Salibá para Conatê. Conatê para Di Maria. Di Maria. Zidane. Zidane já olhou aqui o Tia Rinha Rir sozinho. Tia Rinha Rir vai tentar fazer... Nossa, eu não sei fazer essa finta, mano. Eu demoro muito para executar essa finta, cara. Recuperar a bola do Dunca, mas recuperou a bola de novo. Isso. A bola voltou para Di Maria. Di Maria para Dinolau. Dinolau para Zidane. Para Zidane. E agora o Zidane vem com tudo. Zidane vai tocar aqui embaixo para o Tia Rinha Rir. Que estava sozinho. A bola saiu para o Tia Rinha Rir. Que confusão aqui na área. E não conseguimos fazer o gol. Poder está vindo aqui, correndo aqui com tudo. Boa. Não consegui fazer a jogada. Ah, mano. Marcação foi muito feia ali, mano. Marcação foi muito feia, mano. Dois caras na bola aqui. Não conseguiu fazer a marcação direito, mano. Sai a bola que tocou aqui. Já está aqui certinho aqui. Vamos lá, Dunca. Dunca tocou para a Dembélé. Você viu, rapaz? É assim que acontece aqui. Acontece alguma bizarrice aqui na frente? Eu tomo o gol, velho. Não tem jeito. Bora. Dembélé. Dembélé para Zidane. Zidane recuperou. Tocou aqui para a Dunca. Dunca para a Ginolau. Ginolau tentou fazer a fita. Não conseguiu. Ah, eu vou tomar gol. Tomar gol. Onde acontece esses lances aí, ó? Ó, mano. Olha isso, velho. Boa, goleiro, Bandesa. Boa, continuidade. E a bola vai ser jogada na área de novo. Bola foi jogada na área. Recuperou a bola. Tirou de Maria. Ele também tocou errado. Não precisa, mano. De novo lá. Recuperou a bola bonito. Salibar fez a roubada de bola bonito. Tocou para Dembélé. Dembélé para Thierry. Thierry certinho aqui para Zidane. Zidane tocou para a Ginolau. É difícil. O espaço está difícil, velho. Vamos para vocês, mano. O espaço está difícil demais, mano. Boa, recuperou a bola. Vai lá, vai lá. Isso. Ali vai dar falta a minha. Puta que bosta, mano. Acabou o juiz. Acabou o juiz. Já deu dois minutos. Já acabou o tempo, juiz. Já acabou o tempo, Júnior Nunes. Vamos embora. Vamos embora. Não vai acabar o tempo. Tá bom. Conseguimos fazer um gol, rapaziada. Está lá o recorte. Mais uma partida insana aí. Tomamos um gol com uma falha de marcação aí. Mas está de boa, rapaziada. Galera, bora atualizar aqui, né? Deixa eu atualizar aqui antes de encerrar aqui. Vamos lá, rapaziada. Gol foi do nosso parceiro. Ginola, rapaziada. Ginola ou Ginola. Sei lá como é que se fala, mano. Deixa eu colocar aqui. Ginola mais um golzinho. Está deixando os golzinhos dele aqui, né, rapaziada? Ginola aqui. E deixa eu fazer aqui a soma dos gols para estar atualizando aqui para vocês agora, tá? Então, bora atualizar aí, rapaziada, ao vivo para vocês aqui. 82 gols, rapaziada. Atualizada aí, galera. Na tela do seu computador, do seu celular, da sua TV, aonde você estiver assistindo, beleza? Rapaziada, bora deixar aquele likezão aí, família. Fortalece aí. Deixa aquele comentário aí que vocês acharam do vídeo, rapaziada. Se vocês também estão gostando dessa série, beleza? Família, fique com Deus. Até a próxima. E fui! E aí E aí E aí Obrigado.